Olá, tudo bem? Bom, numa aula anterior, se você não assistiu, vale a pena assistir, nós falamos da reação de neutralização total. Lá, todo o H⁺ que vem de um ácido é consumido totalmente pelas hidroxilas, o OH⁻ que vem da base. Hoje, a gente especificamente fala ainda da reação de neutralização, porém, da neutralização parcial de um ácido pela base ou vice-versa. Nesse sentido, nem todo o H⁺ ou o OH⁻ são consumidos para formar água com o produto. Vai sobrar alguma coisa? Claro que vai. Sobra o H⁺ ou sobra o H⁻ sem neutralizar. Como é que eu sei, Igor, fácil, aí que o examinador pede para a gente uma reação de neutralização total ou parcial? Olha, na reação de neutralização total, às vezes ele fala simplesmente faça a reação de neutralização, ponto, acabou. Ou então, ele fala para você o seguinte, faça a reação de neutralização. É, total ou então neutralização, eu já sei que eu vou ter que neutralizar totalmente o H⁺ com OH⁻. Agora, na neutralização parcial, geralmente o examinador indica as quantidades de H⁺? Não, do ácido e da base que você deve utilizar. Como eu fiz aqui. Eu peguei lá o ácido fosfórico H3PO4, que é um ácido mais ou menos moderado, encontrado no refrigerante, com um mol só reagindo. E também eu utilizei aqui o NaOH, só que dois mols dele. Então, eu já estou te dizendo, olha, eu quero que você use um mol do ácido fosfórico para cada dois mols do NaOH. Eu não posso alterar essas quantidades, eu vou usar aquilo que o examinador aí definiu para a gente. Bom, olha só o que eu faço. Bem simples. O ácido fosfórico H3PO4, ele pode perder três hidrogênios na forma de H⁺. Como eu só coloquei um mol, então, um vezes três de H⁺. Lá no potinho, então, com ácido fosfórico, eu sei que eu tenho três mols de H⁺ para serem neutralizados. Por outro lado, a minha base NaOH só consegue liberar, está aqui em amarelo, uma hidroxila. Porém, como eu coloquei dois mols, eu sei que eu tenho duas vezes dois de H⁻. Então, aliás, duas vezes um de H⁻, que dá dois de H⁻ no total. Pois, muito bem, perceba que não vai ter neutralização total, não é? Olha, dois OH⁻ só consegue neutralizar dois de H⁺. Opa, vai ter sobra? Vai. Vai sobrar H⁺ sem neutralizar? Sim. E sobra justamente na fórmula aí do sal resultante. Certo? Bom, conta comigo fácil aí para gerar as águas. Dois de OH⁻ neutralizaram dois de H⁺, então, eu estou formando um total de dois de H²O. Igor, a água não sempre vai depois, lá no finalzinho? Pouco importa aí onde você coloca a água e a fórmula do sal. Agora, eu preciso saber fazer a fórmula deste sal. Do cátion, aliás, nesse caso da base, eu vou retirar o cátion. O cátion é Na⁺. Vou colocar aqui. Na⁺, deixo sempre a carga para então conseguir fazer a formulação deste sal. O ácido era H³PO4 e vai liberar o ânion para eu fazer aí a fórmula deste sal. Porém, veja bem, eu neutralizei três hidrogênios. Não, claro que não. Eu neutralizei apenas dois. Lembra? Sobrou um hidrogênio. E esse hidrogênio fica junto com o fósforo e o oxigênio. Como é que ficou o ânion, então? Olha lá, vou juntar aqui. Sobrou um hidrogênio sem neutralizar? Sim. Sobrou fósforo, claro, e sobraram os quatro oxigênios. E a carga aí, Igor? Como é que eu faço para determinar a carga desse ânion? Verifica quantos hidrogênios foram neutralizados, né? Se eu neutralizei 2H⁺, então eu tenho duas cargas negativas. Olha lá, 2 menos. Pronto. Vale lembrar sempre que a fórmula de um sal, de um composte ônico, precisa ser nulo na carga. Mais 1 menos 2 não anula, então tem um truquezinho, né? Eu jogo aqui esse 2 para baixo, pronto. Na²HPO4 é a fórmula do meu sal. Tudo bem? E aí eu não preciso mais se preocupar com o balanceamento. Agora, perceba uma coisa. Como na fórmula desse sal ainda sobrou um hidrogênio por neutralizar, né? Esse hidrogênio ainda é um hidrogênio ácido. Eu classifico esse meu sal como sendo um sal ácido. Também chamado de hidrogeno-sal. Toma cuidado e não confunda o que é classificação de sal ácido básico ou então, nesse caso, normal ou neutro, com a solução que esse sal aí é capaz de gerar, né? Em relação, lógico, à acidez ou basicidade. Esse sal, por ter um hidrogênio ainda sem neutralizar, é classificado como sal ácido. Bom, vamos ver uma segunda reação. Temos aqui o HCl reagindo com o hidróxido de cálcio, CaOH2. Na proporção de 1 para 1. Ah, vou fazer o mesmo esquema. Olha lá. Tirei os hidrogênios na forma de H⁺ do ácido e tirei os OH⁻ aí da base. As quantidades já foram definidas. 1 vezes 2OH⁻, eu sei que eu tenho 2OH⁻ lá. Eu tenho 1 só de H⁺ vezes 1H⁺, só tenho isso. Vai sobrar alguém? Claro que vai, né? Nesse caso, olha lá. 1H⁺ neutraliza apenas 1 de OH⁻. Sobra aí OH⁻ sem neutralizar. E onde é que sobra? Sobra na fórmula, nesse caso, do sal. Bom, quantas águas são formadas? 1 de H⁺ neutraliza 1 de OH⁻. Eu vou formar aqui, nesse caso, uma só molécula d'água. Ou 1 mol de moléculas d'água, né? Bom, vamos fazer a forma do sal? Só tenho que tomar cuidado no seguinte. Eu naturalizei uma só hidroxila, né? Sobra hidroxila? Sobra. Então, eu vou ficar com Ca, parênteses aí, OH, uma carga positiva apenas. E como é que você sabe a carga? Porque eu neutralizei um OH⁻, e cada OH⁻ que eu retiro, deixa uma carga positiva. E o cátion, aliás, o meu ânion, vem do ácido, Cl⁻. Bota aí junto, olha lá, Cl⁻. Anulou aqui, né? Um positivo ou um negativo, está nulo, está pronta a fórmula do meu sal. Como é que eu vou classificar esse meu sal? Olha lá, sobrou H⁻? Sobrou. Sobrou hidroxilas ainda na fórmula desse caso, do sal. Eu posso classificá-lo como sendo básico. Ah, o sal é classificado como um sal básico, ou também chamado de hidroxissal. Tudo bem? Ficou claro aí como é que a gente faz a neutralização parcial? Então, é com calma. Verificar o quanto eu posso tirar e o quanto eu posso neutralizar fazendo a fórmula do sal. Tudo bem? Bom, numa próxima videoaula, turma, eu vou aí tentar você fazer, você entender qual é a diferença da classificação de um sal ácido, sal básico e sal neutro. E a solução, ou seja, quando eu adiciono esses sais em água, qual é a característica da solução que é formada. Tudo bem? Eu te aguardo. Até uma próxima. Tchau. Fala, turminha. Está gostando aí dos videoaulas de Química? Quer saber o que vem aí pela frente? Ah, dá um follow aqui, segue o nosso canal. Até uma próxima. Tchau.